Pra quem não me conhece, eu sou a chefe Cris Viana, eu sou culinarista da Blend. Olha aqui a Blend. Pra quem não conhece a Blend, a Blend são as pastas saborizantes da Mac 3. Maravilhosas! Vou fazer com vocês hoje uma fudge. É conhecida também como uma palha americana. A palha italiana, que eu sei que vocês já conhecem, a palha italiana é a base de brigadeiro com biscoito tipo maizena, certo? E a palha americana, ela vai algum tipo de oleaginosa, algum tipo de confeito e é a base de leite condensado com chocolate. Você pode cortar essas quadradinhas da fudge, colocar nos copinhos e montar o seu ovo no pote. Ao invés de colocar pedaços de chocolate, que às vezes, dependendo da marca que você usa, ele acaba ficando muito duro, é... você colocar a fudge, porque ela é macia. Então você corta os quadradinhos e monta o seu ovo no pote. Fica muito legal. Então vamos lá fazer essa receita? Bora lá! Aqui eu separei os ingredientes aí e a gente vai utilizar a mesma quantidade do ao leite, eu vou utilizar pro branco também. Eu vou começar derretendo aqui o meu chocolate. Esse chocolate que eu tô utilizando é cobertura. É uma cobertura de boa qualidade. Você pode utilizar a cobertura como pode utilizar o chocolate nobre, tá? Aí fica a seu critério. Vamos lá! Chocolate ao leite aqui já tá derretido. Vou acrescentar agora o meu leite condensado, tá? Ao contrário da ganache, que é creme de leite, aqui a gente acrescenta leite condensado pra fazer a fudge. Não fica doce e enjoado, tá bom? E aí é só misturar. Agora eu vou saborizar. Eu posso colocar a pasta saborizante de baunilha, avelã, leitinho, leite condensado. Eu vou utilizar a da Blend de leite condensado só pra essa versão aqui de chocolate, mas eu vou utilizar a de coco pra gente fazer o branco. Olha, como a gente vai fazer prestígio, Então aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de coco nessa daqui. Posso colocar cereal também, tá? Sabe aquelas bolinhas de cereais? Pode colocar também, o que você quiser. Ó, misturei aqui o meu leite condensado com o meu chocolate, minha cobertura, e saborizei com a pasta de leite condensado. Vou colocar só um pouquinho de coco, Vou deixar meio que a gosto. Eu tô utilizando coco em flocos, sem açúcar, tá? Ó, coloquei aqui o coco, e aí a gente vai montar. Ó, aqui eu forrei com aquele plástico transparente, é plástico próprio pra trabalhar na cozinha, né? Peguei um recipiente quadradinho aqui, e vou colocar a primeira que eu fiz aqui. Ó, coloquei o primeiro aqui, vou deixar ele reservado pra gente fazer a segunda parte. Aqui é o chocolate branco, também é cobertura, vou derreter. Ó, meu chocolate branco, minha cobertura, vou derreter. E vamos lá, agora eu vou acrescentar o chocolate, o leite condensado aqui no meu chocolate. Olha, misturei aqui o leite condensado com o chocolate branco, esse daqui ele fica um pouco doce, tá? Porque chocolate branco já é doce. Agora a gente vai colocar a pasta saborizante de coco, aqui. Gente, cuidado quando vocês forem trabalhar com pasta, tá? A pasta é uma concentração de sabor, então é coisinha pouca, é quase nada, tá bom? Eu tive uma aluna que ela foi fazer a receita, eu dei as costas, ela me colocou uma colher de sopa, ninguém conseguiu comer porque só tinha sabor de pasta. É bem pouquinho, gente, ela é bem concentrada. Bem concentrada mesmo, o sabor dela é incrível. Ó, misturei aqui. E olha como que fica com o leite condensado. E agora eu vou colocar o coco. Eu colocaria saborizante de limão nesse branco, ia ficar maravilhoso. Eu fiz de pistache, depois que eu terminar essa aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ela fica depois que endurece. Ó, como é prestígio, vou caprichar no coco aqui, tá? Ó, misturei. Tá pronto aqui, ó, a minha fudge. E agora, eu não falei que ia fazer uma dupla, eu vou vir aqui por cima dessa daqui. Ó, eu fiz meia receita dessa e tô fazendo meia receita da branca. E aí vai ficar uma receita inteira. Vou polvilhar um pouquinho antes, enquanto ela tá ainda molinha. Eu vou polvilhar um pouquinho do meu coco aqui por cima. E agora, a gente tem que levar pra geladeira. Cerca de uma horinha, ela já vai tá durinha pra corte. Tá? Então, a gente embala aqui bonitinha. E leva pra geladeira. Olha só, essa daqui, eu fiz no sabor de pistache, com chocolate ao leite, mas embaixo, eu coloquei amendoim. Tá? Eu coloquei amendoim aqui embaixo. Então, aqui agora, a gente vai cortar. Vou cortar aqui a minha fudge. Pra você fazer ele no pote, como o ovo no pote, aí eu recomendo que você corte os quadradinhos menores, tá? Bem pequenininho. Olha. Olha. Olha que delícia. Os pedacinhos de amendoim aqui que eu coloquei, nessa daqui de baixo. Qualidade dele é 10 dias na geladeira, tá? Eu tô falando 10 dias, um tempo mínimo. Mas se você deixar 15 dias na geladeira, tá tranquilo. Por quê? Porque a gente utilizou leite condensado. Leite condensado, ele é industrializado, né? O creme de leite, ele necessita refrigeração. O leite condensado não necessita refrigeração. Então, é tranquilo. É igual licor. Quando você fizer licor, utilizando somente o leite condensado e a cachaça e a pasta saborizante, você pode deixar ele fora da geladeira aí por um ano. Tranquilo. Por quê? Porque ele não foi creme de leite que necessita refrigeração. Olha só. Passa esses quadradinhos no papel chumbo. Passa ele no papel chumbo como se fosse um bombom. E aí você recheia os seus ovos tranquilamente. Dá pra modelar em forma de acetato ou silicone? Olha, se você usar um desmoldante, dá sim. O desmoldante, ele não deixa gosto residual. Pelo menos o que eu uso. E aí, é uma boa ideia. Eu nunca fiz esse teste, mas pensando aqui, dá certo sim. Porque na hora que você for moldar, ele vai tá mole, né? Na hora que a gente colocou ali na forma, você viu que ele ficou mole? Ele vai pra geladeira pra endurecer. Então, ó, você dá uma leve untada na sua forma de silicone ou de acetato. Coloca... Opa! Coloca a... A sua fudge na forminha. Molda ele. Depois deixa ele endurecer. E aí é só você desenformar tranquilamente. Vai sair super lindo. E eu quero ver esse resultado aí. Me marca, hein? Chefe Cris Viana. E aí é só você desenformar tranquilamente. E aí é só você desenformar tranquilamente.